Música Oi pessoas, aqui quem fala é a Christine E aqui quem fala é a Mello E agora como a gente prometeu A gente vai se aventurar Vamos lá Deixa eu guardar muito de coisa aqui Deixa eu ver o que eu vou levar Eu vou guardar tudo, daí eu vou me organizar Ó, eu vou levar a espada de ferro Uma picareta Uma espada de pedra A pá, né, pra gente procurar os spaws E... Terra, terra é sempre bom levar Eu acho Vou levar um de cada Só um minutinho, Christine Ok Voltando aqui, que a Mello foi No banheiro, que ela tá com dor de barriga Ai, mentira, mentira Tá de noite, melhor dormir Ai, pera Ai, você me trancou pra fora Não vai dar pra dormir Ai, não Mas eu vou lá fora Se eu morrer, eu tô... Meu Deus, não vou lá fora, não Não vou, não vou, não vou, não vou Sai daqui Ih Nosso cacto De novo Pô, mas agora a gente tem dois Bagulho de cacto Ah Não, 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 não Sai, 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 sai Ai, sai daqui, sai daqui, sai daqui Essa é a parte mais divertida do nosso vídeo Ai, meu Deus Eu vou morrer já Pronto Ai, nossa Ok, peguei Peguei Pegou o cacto Aqui, aqui outro Pus dois andares nele de novo Eu tô com um coração Eu tô com... Tô com... Como que entra em casa agora? Aqui Entra, 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 entra Ai, meu Deus do céu Ah Ok Eu acho que a Mel me matou de novo Cadê? Tá aqui, ó Tá tudo comigo Aqui, aqui Chateada, Mel Chateada Ah, eu fui tentar te proteger Não, isso aqui não era Mel Ela tá me dando os lixos também, ó Tá Agora eu vou lá fora de novo Porque eu não desisto E tá ficando de... É a nossa chance Vamos lá Ai, deixa eu fechar a nossa casa aqui Não dá, olha Já perdi metade da vida na Brinks Eu tô com o meu... Com o coração Me protege Deve ter muito esqueleto Deve ter um Spawn Bank Par Ai, ai Ai, morri É, corre, morri Ai, não Opa, opa Não, 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 não Ai, agora Qual que é seu, qual que é meu? O meu é esse daqui, ó Ah, tá Sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Eu vou batendo nele com uma flecha Porque eu sou a vida louca Ah, tem um Eu ouvi um barulho de Creeper Ah, cadê a espada? Achei Ok Tamo viva Tamo viva Agora a gente vai procurar uns Spawns Acho que é a melhor solução pra gente Sim, vamos lá Eu vou lá Falando pra gente ir em cima da montanha lá Que lá tinha O Matar acho que é a nossa ovelha Ah, não Eu tinha apelidado ela de Loli Tinha? Tinha, mas eu não contei Achei ferro Ah Nice Vamos pegar Cadê minha picareta? Aqui 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 Só dois Ah, mas já ajuda Sim Depois de ter perdido 27 Olha, eu ganhei um arco Uou Mas é que a gente tem coisa pra fazer arco Tem teia sobrando agora pelo Tão de Aranha É isso É, né Eu tô subindo Falando pra subir pra toda montanha Subindo Subindo, subindo, subindo Sou muito escaladora, ó Ai Meu Deus Essa vida de alpinista não é pra mim É isso Subo na raça sem equipamento de segurança Porque a vida funciona assim Eu tenho uma pá pra cavar terra E eu tô usando espada Exato Eu já fui papar mesmo Agora eu vou fazer aquele jeito mais fácil de subir Que eu fiquei com preguiça Agora não É que é mais radical, ó Olha, achei muito carvão Mas agora a gente não precisa de carvão Cadê? Aqui Tá Ah, tá tinhando o carvão Você vai deixar ele ali? É que minha picareta tá acabando Ah Eu vou deixar pra coisas importantes dela Tipo ferro Meu Deus É que tem muito carvão aqui Ai, eu caí Eu tentei dar um pulo Não funcionou Mas eu não caí alto Tá Agora eu vou dar uma cavocada aqui Pra dizer se tem os malbis pau Ai Porque tinha muito bicho atacando a gente É, não é possível que não tenha Ai Aqui 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 Ó, não tá achando nenhum Mentira Mentira Trollaram a gente Aqui Tá Eu vou indo assim Tá Deixa eu ver pra cá sim Bom, tem três carnes de zumbi Pra não morrer Ah, aqui não tem nada mesmo Trollaram a gente Mas acho que a árvore tava ali do outro lado Olha, ela tem uma ilha, Mel Com uma árvore da coisa de neve Ó É, e deve ser só uma ilha mesmo De outro bioma Será que vale? Vamos lá? Vamos Porque a gente tá no começo do Eu tô me matando aqui Bem louca, né Ai Eu tô tomando o maior cuidado aqui Ai Cadê? Aqui Por aqui, por aqui Aqui, 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 aí Não sei por quê Peraí Deixa eu dar uma olhada Embaixo dessas pedras Aqui O que que tem aqui Ok Olha o tanto de carvão Que tem aqui Carvão A gente tem uma fonte infinita Ó Nossa Ah, foi aqui que você morreu Foi por aqui Ah não Mas os ferros morrem lá em cima O corpo Eles pediam comigo lá em cima Mas Ah Quando você foi jogada Não Quando eu falei que eu preferia me jogar Do que morrer parando Sim Foi mais ou menos essa a minha fala Olha o ferro vai embora Olha lá pra baixo Agora vai acabar a minha picareta Que era tudo que eu não queria fazer É muito carvão Só tem noção Viu sem ferro, né E eu não trouxe a outra picareta não Você não tem mais nenhuma? Eu tenho uma aqui Mas é que você tá usando É Só Ok Eu não vou mais pegar a coisa Meu Deus, é muito A gente vai pegando isso aqui aos poucos Sim, tem muito carvão Eu vou dar uma olhada lá na ilha Apesar que eu precisava de uma picareta pra ir lá Ó Pega aqui Mas é o que você tá usando Pode pegar Vai Tá bom, obrigada Você protege então Protejo Tenho duas espadas Tá, eu tô nadando Nadando, nadando, nadando Quando eu chegar lá eu volto Bom, depois de nadar, nadar, nadar Começou a chover E aqui virou neve Muito louca a parada E tem uma árvorezinha ali Tadinha Será que aqui tem muitos pau também? Não sei Quer ficar aqui de noite pra descobrir? Eu acho que a gente não vai conseguir voltar Ai, eu vou ter que dar barra sun É barra rain, barra... É que eu não lembro Barra rain, barra sun Sai, dá pra parar de nevar É, o contrário de chuva apareceu escrito ali Ah, porque isso aqui atrapalha a vista Sim, as partículas são horríveis Ok Tô chegando na árvore Cheguei na árvore E você? Ai, eu tô tentando Vou quebrar a árvore com um osso Pronto, cheguei Bom, eles falaram que tinha essa ilha Mas eu tava com medo de que fosse o mapa gerado Depois, sabe? Aham Que daí não ia ter graça a gente ir lá buscar coisa É, isso é Mas, não sei Parece que é do mapa Eu acho que a gente vai Quebrar toda essa montanha Vai fazer a nossa casa aqui Opa E daí a gente faz lá o campo principal Olha isso Ai Ah, você tava com a careta de ferro Sim Um de zumbi Tem mais dois Um de esqueleto Um de creeper E outro Olha lá, viu? Por isso que a gente se ferrou nas montanhas Lá deve ser igual Embaixo da árvore Será que nessa outra aqui do lado também tem? Aonde tem outra árvore ou não? Não Mas não sei, né? Ai Deixa eu Nossa, eu juro que eu vi um nome lá embaixo Que lol Medo Tem invasor aqui? Não Só tá nas duas Acho que é o Herobrine, hein? Ai, não tenho medo dele Ai, que bom Eu achava que eu era a única Que eu não tinha medo Se eu olhar o vídeo de série Do Herobrine que eu fiz Eu fiquei brigando com ele Ai Eu achava que eu era a única Juro Bom, eu acho que a gente vai fazer dessa ilha aqui A nossa ilha principal A gente vai destruir tudo aqui Mesmo que seja em off Né? Porque eu acho legal a gente ir construindo Tipo, limpar Essas partes de limpar Que fossem off, né, Mel? Sim Aí a gente constrói a nossa vila Nossa casa principal aqui Com horta e tudo mais E daí a gente faz uma ponte até lá Ai Casas a área eu acho que vai durar Bastante Não vai acabar de um dia pro outro, assim Que tem muita coisa pra fazer E ainda se o pessoal der dicas, né Do que a gente pode fazer Ah, mas eu gostei dessa ideia Da gente fazer aqui A gente vai ter um trabalhão Pra limpar isso aqui Sim Deixar reto Mas vai ser divertido fazer E depois fazer a pedra Depois que limpar tudo Só que a gente vai ter uma Pra vida inteira Pedra é o que não vai faltar mais E daí a gente vai poder Deixar lá, tipo Como que fala Quando é protegida a área? Área Nossa, não lembro Também não É, mas acho que é isso Área preservada Acho que é preservada Isso Deve ter mais alguma ilha Tipo, do bioma da jungle Alguma coisa Mas acho que esse mapa Ele é meio desatualizado Não deve ter jungle ainda Ok É lá a ilha principal, né Deixa eu ver Isso, é pra lá É É, eu acho Sim, sim É pra lá Não tô achando mais Nenhum abispal Então eu já tô deixando Essa parte aqui Ajeitadinha Depois a gente faz Quando a gente tiver melhor A gente vai fazer a mudança Nossa, a gente não foi lá Pegar muda De eucalipto Ai, é verdade Olha lá Corre, Negates Corre, Negates Só que eu acho que a noite aqui Eu sinto assim Que a gente vai morrer Uhum Como você adivinha? Não sei É porque eu sinto também Vamos dizer isso Aqui, aqui Tá Cadê que ia? A terra Ai, eu já não aguento mais correr Ok, ok Eu vou me isolar aqui dentro da montanha Eu achei que não deve ter mais mob spawn Tão perto assim Tinha quatro? Quem fez o mapa Era meio ruimzinha A pessoa devia ser Sei lá Masoquista Bem ruimzinha Sim Acho que Não amaram a pessoa direito Uhum Olha, eu fiz a minha O meu abrigo aqui Com vista pra lua Eu vou fazer uma também Eu já tô escutando o beijo Tem que olhar bem de onde eles vão Ai, já caí Já levei uma aqui Pronto Tô escondida, tô escondida Tô escondida também Pronto Ai, eu vou ficar aqui pra sempre Mas eu tenho certeza que eu vou morrer Mel, se eu morrer Eu deixo tudo que é meu pra você Ok Olha lá pra baixo Deve ter um monte de spawn Olha o tanto de bicho Ai, o esqueleto vai me acertar aqui Não é possível que só tenha esses quadros Porque a gente já destruiu Ah, capaz Deve ter pela montanha toda espalhada Pelo menos aqui Nessa montanha Não vai spawnar nada tão fácil Bom, não sei, né Porque eu tô ouvindo onde o esqueleto Meu Deus, o esqueleto veio até aqui Ele tava lá na outra montanha Ele me viu Ele veio com sanha Olha Seguindo os olhos Eu tô com um coração Eu tô com quatro Onde você tá? Eu tava em cima de você aqui, ó Olha o meu nome Ah, sim É que o esqueleto me perseguiu Cadê aqui? Ai, meu Deus Essa noite tem que acabar rápido Prontinho Venha Aqui Ah, era aqui minha barraca Oh, o esqueleto vai vir aqui de novo Por que a gente resolveu vir pra outra ilha? É, a gente É que nós somos destemidas, né? Não, eu vou deixar o server ligado Quando você quiser vir aqui Fazer a ilha Você tá à vontade Pode deixar Eu venho assim Eu ia deixar algumas coisas preparadas, né? Sim, sim É que é só pra mexer nessa ilha Lá na outra a gente faz junto Sim Mas o pior é que o céu tá tão bonito, ironicamente Tô gostando desse Desse mapa Sim, eu também tô Bastante Quero ver quando ficar tudo Tudo lindo Maravilhoso Ih, vai demorar Eu sinto isso E você? Ah, eu sinto, né? Mas Não vou desistir tão fácil assim Sim, sim E agora? O que a gente faz? Bom Eu tô esperando Arrumando aqui minha casinha Bonitinho Nossa, olha o tanto de creeper, zumbi Eu não quero imaginar Na ilha principal Como que tá Ai, meu Deus Será que eu consigo enxergar? Ai, não Não tô com o É, eu também esqueci de colocar Tem que colocar pro próximo episódio Bom Eu acho que eu vou me matar Eu tô com Tanto item aqui Eu não quero me matar É isso que eu tô pensando Isso aqui não fica dia nunca Bom, finalmente ficou dia A gente ficou aqui parada a noite inteira Eu tô Com o coraçãozinho É, exato Não tinha o que fazer Porque se a gente morrer aqui Já era Nossos itens Ai, ótimo Tem um Ender Ele tá passeando Eu vi isso Nossa, eu vou ter que dar um jeito De descer aqui sem morrer Eu tô Eu achei uma Entre aspas Escada Tá Acho que a gente vai começar Pela ponte Que a gente vai fazer em off Acho que no próximo episódio A gente vai ter que essa ponte pronta Sim Olha Pega as carnes de zumbi É rango Papá Delícia Ai, meu Deus Tô pegando Pera, vai Tô quebrando com a picareta mesmo Sua vida louca Ah, o Creeper tinha que vir pra cima de mim Tá viva? Tô Olha, deixa o ferro Obrigada, Creeper Agora eu tô com meio coração Ai, outro Creeper Ai, tem outro Creeper Sai Eu não posso estar nem perto da explosão Ai Quase Diz que não acaba a minha picareta Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá Será que não tem mais nada por aqui Daí a gente vai voltar pra casa Carvão Não é, nem quero carvão Ai Pronto Peguei comida Ok Comida Eu acho que logo a gente já começa a ter Olha, a gente vai ter pouca coisa pra destruir Vamos ser otimistas Ah, pouquinho Aqui vai ser a ilha da salvação Ai Esse vai ser o nome da nossa ilha A gente vai ter que pensar e começar a fazer a ponte pro próximo A gente promete Que no próximo episódio a ponte vai tá pronta Se não tiver pronta vai tá semi-pronta Exato É, mas vai ser aquelas ponte de pedra que a gente sai andando em cima Um quadradinho Não, dois A gente chega Ah, o que é mais seguro Aham Tamo chegando Ó, apesar que se a gente matar uns Creeper e pegar umas areia de mais uns DLT Verdade Só tem que achar redstone agora Hum, deve ter lá Bom, tem de tudo aqui É Acho que... Não, acho que nem precisa de redstone, né? Mas pra mim era areia e pó Agora, sei lá Eu não lembro todas as receitas de cor Ó, voltamos aqui Pra área de perigo Vamos lá Deixa eu ver aqui O carvão infinito Uhum, mas eu quero vir aqui brincar mais um pouco Pra ver se não tem outras coisas além de carvão Nossa, deu uma lagadinha Eu vou pegar areia pra fazer vidro Ah, achei lava Ah Deixa eu ver Pra variar Pra variar um pouco A Chris e seu amor incondicional por lavas Aqui Aqui Você tapou a lava? Tapei Ó, aqui tem mais lava, ó Aqui deve ser rodeado de lava Mas isso aqui não é um vulcão Pelo que eu saio A gente tem que fazer umas treps com lava Pra fazer os mobs correr dentro Bom, vamos pra casa Que eu já tô morrendo Que ódio E vamos encerrar o episódio da semana Bom Pessoal me ligando aqui no Skype Raiva Bom, só pra ficar claro Essa série vai acontecer toda quinta e sábado Isso aí Vai ser episódio toda quinta e sábado A gente sempre vai gravar dois seguidos E vai jogar um pouquinho offline Porque senão é chato Vocês ficarem vendo a gente destruir ilha Destruir terra E as partes que vão ser Tipo destruir mabs spaw E desaventurar A gente vai gravar Morrendo também A gente pode gravar A única coisa que a gente vai fazer offline É destruir as montanhas Sim A gente vai demorar muito Olha, a beira tá viva Aí o pessoal pode dar umas opiniões Como a gente pode fazer casa também, né É, aqui vai ser a área preservada Tá E eu perdi a nossa casata lá no cacto Pô, só uma ovelha Nem pra nascer um bacon Olha o cara da ovelhinha nessa textura Ui, que bonita Ela fechou o olho Te bonitinha, gente Não sei se você tem essa textura Ela é muito boa Eu coloquei pra ver Ai, que fofinha Ela fechou o olhinho pra mim Eu vou agora derreter o ferro Mas já é uma grande evolução Então é isso, Mel Dá um tchauzinho aí pras pessoas Pera, deixa eu ficar longe Tchau, gente Então é isso, gente Dá um tapa em mim também Um beijinho E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau